Opa, não te vi por aí. E aí, como é que você tá, beleza? Tô escrevendo aqui o Terceiro Testamento, essa aqui é a minha bibliazinha, inclusive, tô pensando até em te colocar aqui, mano. Qual que é o seu nome mesmo? Senhoras e senhores, preparem os seus corações aí, porque hoje veremos uma nova versão aqui do famoso mod da Sarvente aí, que eu acredito que todo mundo aqui ame demais, né? Pois é, apesar aí dos diversos cancelamentos que rolaram aí por trás das câmeras, e inclusive acarretaram aí na falta de atualizações aí do mod original da Sarvente, que no caso é o Mid Fight Masses, os fãs aqui dessa parada criaram uma versão remasterizada do Zero aqui, só que não somente na questão visual, mas sim na questão de músicas também. Pois é, até onde eu sei, existem músicas novas nesse mod aqui, e é isso que eu vou ver com vocês hoje, neste exato momento. Então, sem mais enrolação, senhoras e senhores, já deixem o like de vocês aqui no vídeo, se vocês ainda não deixaram, pra fortalecer o meu trampo aqui no canal, pra mostrar que vocês estão gostando do conteúdo também, né? E se inscrevam aqui também, se vocês não estão inscritos, porque são vídeos todos os dias, sobretudo mais um pouco, especialmente sobre Friday Night Funk. Inclusive, muito obrigado aí pela sugestão da galera, teve muita gente que me indicou esse mod aqui, então eu estou prestes a ver do que vai se tratar essa parada aqui, né? Meio que a gente já sabe do que vai se tratar, mas eu quero ver as paradas novas, as adições, as músicas, e especialmente a Sarvente novamente. Que puta rima bosta, né? Enfim, vamos partir direto pro vídeo. E aqui estamos na tela de título desse mod maravilhoso, senhoras e senhores. Como vocês podem ver aqui, Friday Night Funk Mid Fight HD Masses, tá ligado? Não sei porque o HD tá no meio das palavras, mas de qualquer maneira, dá pra gente ver aí que a tela de título é igualzinha à da Mid Fight Masses, que é o mod original da Sarvente, só que tem um HD plugado no meio, tá? Então, vamos começar essa parada, que eu tô bem curioso pra ver. Ok, temos a arte aqui no fundo, que aparentemente é a mesma arte, né? Não sei se ele tá com alguns retoques a mais, pra ficar meio mais nítido. Pelo menos é a impressão que eu tenho. Mas, enfim, vamos direto pro Store Mode aqui, que eu quero ver o que vai acontecendo nessa doideira, tá? Ok, temos já as quatro músicas disponíveis aqui, que no caso é a Parish, Worship, Zavodila e a Gospel, no caso, né? Que são as músicas da Sarvente e do Ruv, né? Então, aqui já não tem muito mais segredo. E tem a Semana Secreta... Espera aí... Tá, isso aqui eu não conheço. Eu achei, por um momento, que era a Semana do Celliver. Só que isso aqui tá com um nome de música diferente. A música do Celliver, eu tenho certeza que não é esse nome. Apesar de eu não lembrar qual que é o nome, mas, enfim. E Evangelie? Sei lá, enfim. Mas é uma semana bônus, aparentemente, tá? E temos uma dificuldade alterada aqui também, que é essa Alt. Eu não sei exatamente o que é isso, mas, enfim. Vamos nessa Alt. Já tava com um padrão aqui. Então, vamos lá. Vamos ver o que vai acontecer e vamos ver as diferenças absurdas desse mod, né? Eu espero, pelo menos. Porra! Bagulho tá bonitão, mano. Olha! Eles usaram, obviamente, a... A girlfriend e o boyfriend do mod do Friday Night Funk HD, mas a igreja, no fundo, e a Sarvente estão completamente refeitos, velho. A Sarvente, inclusive, tá na mesma pegada. E eu já tô vendo que a música é remixada, como eu falei pra vocês, né? As músicas... Todas as músicas, até onde eu entendi, são versões diferentes das músicas. Cara, isso aqui tem muita nota dupla, tá ligado? Mas, enfim. Cara, tá muito lindo isso aqui, velho. Deixou a igreja muito maior, tá ligado? Vai ser interessante ver como vai ser a música do Ufi, tá ligado? Porque ele praticamente quase derruba essa igreja aqui. Olha! Que música bonita, velho! Achei muito fofo! E eu já gostava da original pra cacete, tá ligado? Achei muito fofo o ícone ali embaixo também. Cara, eu nunca entendi. Eu sempre tive minhas dúvidas se a Sarvente era uma robô ou se era uma ser humaninha mesmo, tá ligado? Aqui ela parece mais uma ser humaninha do que não o mod original, né? Mas, provavelmente, isso é por conta dos traços, tá ligado? Vou morrer. Nossa, muita nota bupla. Ok, beleza. Deu pra tancar. Caraca. Essa versão é muito da hora, velho. É muito boa. Me arrisco a dizer que é quase melhor do que a música original. Eu não sei. Eu tô com a impressão que faltam alguns instrumentos nesse remix. Mas ela tá muito boa também, tá ligado? Só por isso que eu não coloco acima da versão original. Tô com a impressão que tá faltando algum instrumento, mas não sei qual é. Não sei pontuar pra você qual é. Só estou sentindo. Só tenho um feeling. Um filho não, um filhinho. Quem quer ouvir o filho aí, vocês vão virar errado. Boa. Pô, é uma pena que, tipo, agora que eu parei pra me tocar, não teve diálogo, né? Será que não vai ter história? Será que vão ser só as músicas? Bom, se a história por si só não mudou, a gente já sabe a história, né? A gente veio aqui na igreja pra ir no banheiro E a namorada entrou com o puta de um aparelho de rádio gigante Que fica acoplado no rabo dela Tá, essa parte aqui eu não me lembro da música original Isso aqui parece novo Por que eu só pego nota dupla também? Nossa, nossa! Tá, essa parte é nova. Essa parte é nova. Essa parte é inédita, senhoras e senhores. Vamos lá. Peraí, peraí. Deu probleminha ali, vocês viram? A minha voz... A minha voz tava saindo da boca dela, mano. Que porra é? Acho que eles esqueciam de trocar nessa parte. Ficou engraçado, ficou engraçado pra cacete. Apenas eu não esperava, não. Aí, ó. Era pra ser assim, ó. Era pra eu pegar aquelas notinhas dela. Do nada, velho. Inclusive, aproveitando... Deixa eu falar a respeito de um comentário que eu peguei recentemente. Uma pessoa que me falou... Gabs, menos bíblia e mais gameplay, tá ligado? Inclusive... Eu vou aproveitar que eu peguei o nome desse indivíduo aí que ele falou sobre menos bíblia. Vou colocar ele aqui na minha bíblia. Que tá aqui do meu lado. Que eu mostrei pra vocês. Cadê o bagulho? Aqui, ó. Vou colocar ele aqui. Porque... Brincadeira, tá? É só brincadeira. Mas, tipo assim... É... Pra galera que fala, tipo... Ah, você fala muito em cima das músicas e tudo mais e tal. Eu tento controlar as vezes. Só que eu gosto de falar quando eu tenho coisa pra falar. Eu sou uma pessoa que eu gosto de falar bastante. Mas tem gente aqui no YouTube, como, por exemplo, o próprio Cork. Normalmente ele faz as gameplays e ele não fala em cima da música. Que faz um trabalho fenomenal, tá ligado? Então... Você pode assistir elo se você... Elo. Tá ligado? Joguei um pronome neutro aqui do nada. Você pode assisti-lo. É que eu ia falar assisti-lo. Assisti-lo. Eu buguei fones. Enfim. Você pode assisti-lo caso você... Caso você se incomode com isso e tal. Mas eu gosto de comentar em cima das músicas. Tá? Comentar os detalhes e tudo mais. É... Com bastante frequência. Apesar das vezes eu tentar me controlar. Mas, enfim. Espero que não seja problema pra maioria. É o meu jeito, gente. Desculpa, tá? Se eu falo demais. Desculpa o caralho. É o meu jeito, né? Então... Foda-se. Cara, a igreja agora ficou mais... Mais... Mais não. Menos iluminada, né? Ficou mais escura. E essa música também é uma versão diferente da música original. Da Warship. Ó a dancinha dela. Vocês viram? Eita, rapaz. Tá, essa versão aqui tá bárbara. Essa versão tá boa pra caralho. E eu adorei o detalhe da igreja lá, velho. No fundo e tal. Que tá escurinho e tal. Só adorei, cara. Deu um ar mais aterrorizante. Mais intenso pra parada, né? Só tá levemente iluminado. São detalhes assim que eu gosto. Pra ficar melhor, só faltaram os personagens. Ficarem menos iluminados, né? De música pra música. Pelo menos da primeira pra essa. Muito bárbara, velho. Essa música é muito bárbara. Tá, essa aqui tá pelo menos um pouco mais tranquila. Pelo que eu percebi. Eu tô conseguindo me dar a melhor aqui. Muito bárbara. Muito bárbara, velho. Uh! Nossa senhora, quanta nota, velho. Eu percebi que as músicas são um pouco mais longas aqui. Pelo menos essa aqui também tá parecendo que é mais longa. Ó. Ó as batidas de fundo, mano. Psycho! Muito bárbara. Eu acho que as músicas estão mais longas mesmo. Mas realmente não tem diálogo, como vocês perceberam, tá ligado? São somente as músicas. Obviamente isso aqui é pra quem já conhece a história do bagulho, né? Eu não vou ficar me repetindo aqui, mas eu já resumi pra vocês o que acontece. Aí depois disso ela liga pro amigo dela. Que no caso é o Ruvie. E o Ruvie vem dar um pau em nós, tá ligado? Na verdade ela já tinha ligado antes. É... A respeito de um compromisso que eles tinham. E ele vem pra nos dar um pau na próxima música. Nossa, olha o piano. Olha o piano fantástico, velho. Caraca, que sensacional, velho. Tá, ok. É essa aqui eu coloco acima da versão original. Essa aqui tá melhor. Na minha opinião, pelo menos. Essa aqui tá bem melhor do que a Warship original, velho. E eu gostei dessas setas alt aqui. Será que talvez seja um outro chart que eles coloquem, né? Talvez outras setas que você tem que apertar. Ó, você ouviu o sininho de Belém, mano? Louco, velho. Nossa, eu errei umas notas muito imbecil ali. Que eu fui olhar um detalhe ali no fundo. Ela tá ficando bárbara. Tá ficando mais nervosa. Tá ficando bárbara. A voz dela tá aumentando aqui. A gente tá cantando humildemente aqui. Me chama pra participar do seu coral de novo. Você vai ver se eu não aceito. Cara, eu tô pagando um pau pros sprites da Servente, cara. Tá muito foda. Tá muito bonito, cara. Tá, tipo assim, ele respeitou o design original. Mas, tipo, tá HD. Tendeu exatamente o mesmo tratamento do Frey Night Funk HD. Mas ficou bom pra caralho. Nossa senhora! Ah, pelo menos não vem pra cima de mim aquela... Aqueles mundos de seta lá. Olha isso. Deve ser porque eu selecionei a dificuldade alternativa. Sei lá. Ah, acabei de lembrar. A música do Celeber não se chama Casa Nova? Acabei de lembrar. Então aquela lá ou é uma música diferente. Ou sei lá, velho. GG, já era. Tome. Tome ele lá da cá. E se você tiver o Celeber, né? Eu acho que é o Celeber, pelo menos. Eu não consigo imaginar mais ninguém. Posso ser lá naquela semana. Tá, o Ruv apareceu. Vamos lá. Zavodila, velho. Nossa senhora! Namorado tá em choque ali atrás. Essa música é barra. Caraca, a igreja do nada ficou com uma iluminação mais parecida com o Ruv. Gostei. Gostei pra caralho. Nossa senhora, velho. Olha. Tá tremendo tudo, cara. Até minhas setas tão tremendo. Caralho, adorei o ícone dele ali embaixo. Tá muito da hora. E o Ruv tá bem parecido com a versão original, mas também tá com os traços em HD, tá ligado? Não tem nem muito o que se comentar aqui. Nossa, essa música é muito barra, velho. Na versão original e nessa aqui. Essa aqui tá muito boa. Nossa. Que arrepiadinha. Tá, essa aqui pra mim ela tá melhor que a original, velho. Até o presente momento. E as buscas são muito mais longas, cara. Aquela segunda demorou pra caramba pra terminar. Eita porra! Errei! Errei tudo! Nossa, tô errando pra cacete, mas tudo bem. Tá valendo. Ah, eu vou morrer! Eu tava fazendo bosta ali. Calma aí. Meu Deus! Essas notas duplas tão... Essas notas duplas estavam meio trolls, tá ligado? Preciso prestar mais atenção. Que eu tava apertando todas as sete... As sete setas, tá ligado? Isso aqui não é modo salsicha, não, mano. As quatro setas. Esse aqui, no caso, teve adição de instrumento, né? Não tem nenhum instrumento faltando. Teve mais instrumentos aqui. Ficou fantástico essa porra. Vamos derrubar a igreja, bora! Inclusive, se você aí é algum fanático religioso que tá achando ruim pra eu tá fazendo essas piadas com Death Note e tudo mais... Se foda, tá ligado? É piada. É piada! É pi... É piada. Caralho, eu tomei um combo ali atrás, velho. Tá, essa parte aqui... Tô estranhando um pouco essa última parte da música. Tá. Essa parte eu tô estranhando um pouquinho. Não sei se é porque ficou mais... Mais agudo, talvez. Não sei. Mas tô estranhando um pouquinho. Não é tão boa quanto as primeiras partes, não. Eita, porra! Combo de 122. Só porque eu massacrei tudo. Foda-se. Segura! Segura os pilar aí, namorado. Tá, essa parte é boa. Essa parte aqui eu gostei. Essa aqui eu tô gostando. Parece uma dança, tá ligado? Parece uma música tradicional, sei lá... É dança russa? Não sei, mano. É porque ele é... Ele é russo, né? Com tanto chapéuzinho e tudo mais, né? Acho que a ideia é essa, né? Boa! Boa feita. Nossa, é muita nota, gente. Não dá não, velho. Acho que agora eu entendi porque não tem diálogo nesse mod aqui. Porque senão ia ficar muita coisa. Eles tiraram e falaram, não, vai ser muita coisa. Porque já tá mó demorada aqui as músicas, tá ligado? Não, vai ficar too much. Deixa, deixa sem diálogo. Todo mundo já conhece o mod mesmo? Foda-se. Ou quase todo mundo, pelo menos. Meu Deus, olha quanta nota, velho. Não acaba! Mano, ele vai explodir essa porra. Não tô nem brincando, cara. Ele vai explodir essa merda. Cara, não acaba a música, gente. Não acaba mais, velho. Eu quero ver a gospel, na real. Olha. É muita nota, velho. É muita nota, caralho. Mas a música... Essa parte eu tô até gostando, tá ligado? Ficou mais completa a música. Ai! Por que que tá aparecendo skit ali, velho? Você... Eu não... Que nojo, velho. Pô, de skit, mano. Se você não sabe o que é skit, não pesquise, tá? Você vai estar fazendo um favor pra sua vida. Não pesquise isso. Que nojo, cara. Mas por que que tá aparecendo skit ali? Por que que tá aparecendo skit ali? Será que se eu perder a nota, aparece skit? Eu não vou me arriscar aqui, tá ligado? Essa porra dessa música eu conheço. Essa música é clássica. Cara, eu esqueci o nome. Mas eu sei que tocava muito no Pânico essa música. Mano, não acaba mais, caralho. Já entendemos. Ai, ó, de novo. Cara, é a música... Não, é a música do Tetris, né? É a música do Tetris, essa porra, cara. O que? Alô? Alô? Ai! Oxi! What the fuck? Que porra é essa? A música demorou tanto que acabou o tempo limite do bagulho, velho. Que merda é essa? O que que tá acontecendo, velho? O que que tá acontecendo nesse mod, caralho? Mano, bugou muito o hard. Eu entendi o que aconteceu. O jogo travou. Ai, tipo... Essa apresentação era pra tocar antes da música. Só que ela tocou depois. Enquanto tava rolando a música, eu morri no meio. Que desgraça. Ô, isso foi bizarro. Mas vamos lá, vamos pra gospel. Mano, foi tanto tempo de música que o jogo falou... Foda-se, vai pra próxima direto. Nossa senhora. Mano, essa sarvente aqui, ela tá puro doutor estranho, hein? Olha. Caralho, tá pica-se esse bagulho dela. Por que que ela tá abrindo um monte de portal, velho? Você acha que isso é a Rock Lee agora, minha filha? Ô, louco. Nossa, é muita seta. Eu gostei do design das setas. Tá bem visível, tá ligado? Não é somente as cruzinhas que ficava praticamente invisível na primeira versão do mod original. Cara, ela tá bonitona, velho. E ela não tá absurdamente sexualizada igual na outra versão remasterizada que a gente viu, né? Junto com o mod do Celebre lá pela primeira vez. Mas tá bárbaro, hein? Olha a música. Gostei muito do portal ali em cima. Cheio de motion blur, velho. Olha ali em cima. Só os motion blur, o bagulho. Nossa senhora. Tá bárbaro, velho. Tá bárbaro. Tá da hora. Agora eu tô gostando. Opa! Me beitou. Cara, o tamanho das asas. Olha o movimento das asas, cara. É um movimento fluído perfeitamente, cara. Olha isso, velho. As asas se movimentando. Tá muito bem feito isso, caralho. Meu Deus. Nossa, bárbaro, hein? Bárbaro. Muito boa essa música. Muito bom esse remix, cara. Tô gostando tanto, se não mais, do que a música original, tá ligado? Apertar as setas aqui só pra me aquecer mais. Tá muito da hora. Agora você não fica com medo, inclusive, né, namorada? Novamente. Você tá no seu território, né? Acho que eu já falei isso. Eu tenho outro vídeo. Eita, porra! Que porra! Eita! Ô, minha filha, fecha esses portais aí, porque tá foda. Quanta nota, velho. Olha isso, cara. É um pandemon de nota. Isso aqui tá parecendo o mod da Velma, tá ligado? Aquele spam challenge lá, que é você tocar 10 minutos a mesma música, velho. Por que tá vermelho ali embaixo? Será que é porque eu errei em nota pra caralho? Ah, não. Acho que é porque é o turno dela, né? Se pá. Ah, não. Acho que foi porque eu errei mesmo, sei lá. Deve ter bugado ali embaixo. Ui, quase errei. Quase morri aqui. Apareceu uma bola de futebol na frente dela, vocês viram? Ok, esse aqui foi bábbro. Esse aqui foi bábbro. Bom, dito isso, senhoras e senhores, vamos ver então aqui. Desapareceu aqui. Mano, esse mod tá meio quebrado. Tá meio bugado essa porra, mas enfim. Eu quero out. Obrigado. Vamos então nessa música aqui, Evangelii. Que eu acho que é a música do... Da porra do Celeber lá. Ok, senhoras e senhores, eu estou de volta aqui no menu, tá? Desta vez eu vou tentar entrar na dificuldade hard. Deve ser por isso que bugou ali embaixo, tá ligado? Talvez essa aqui só tenha na dificuldade hard. Então, agora foi. Beleza. Então, a dificuldade out não tem. Vamos ver então o que é isso aqui. 3, 2, 1, go. Quem que é essa vara? Quem que é essa mina, velho? Nossa senhora, velho. Esse som estridente explodiu. Cara, esses... Eu morri. Não, eu fiquei distraído. Que porra é essa, tá ligado? O que eu tô vendo aqui? Eu tenho um Megazord no fundo. É uma mina que eu não conheço. Um Power Ranger, tá ligado? Que que... 3, 2, 1, go. Era desse tipo de iluminação que eu tinha falado lá na fase da Sarvente, tá ligado? Escureceu um pouco. Ok, vamos lá. Eu não sei quem é essa mina aqui. Se alguém puder me esclarecer aí embaixo nos comentários, eu fico feliz. Porque eu não sei quem ela é. Não sei se é de outro mod, mas ela tá substituindo o Célever. Será que isso foi propostal? Porque a galera não gosta muito do Célever. Cara, o que é que ela ali atrás? É um Megazord mesmo? Parece um Megazord. Cara, o que é que ela ali atrás? Mano, que da hora. E ela tá com uma roupa real, assim. Parece que ela acabou de sair de um episódio de Power Rangers, tá ligado? E essa música eu não conheço, mas vamos lá. Vamos ouvir. Legal como tá saindo minhas vozes. Não tenho vozes mais, velho. Eu tô cantando ao vento, tá ligado? Beleza, obrigado. Pelo menos você arrumou. Ah, eu conheço essas instrumentais. São do Pico. É da música contra o Pico. Caraca. Nossa, olha o ícone dela ali embaixo. Que maravilhoso, velho. O olho dela tá explodindo, mano. Eu sei, eu sei. É só um... Eu sei que o olho dela não tá literalmente explodindo. Eu entendo. Eu entendo essas coisas, tá? Eu entendo. Tá, mas a música tá boa. Será que isso aqui tem alguma coisa a ver com... Sei lá, alguma coisa que foi excluída do mod da Servente original? Alguma coisa que a Tem não teve mais? Não sei, mas tá muito da hora. Eu adorei o visual dessa minha. Por que ela tá com um band-aid no cabelo? Aquilo lá é um band-aid ou é um ovo frito que tá fritando nesse sol aqui? Cara, esse fundo aqui, gente... Ó, vamos combinar? Isso aqui vai virar o wallpaper do meu PC, cara. Tá muito bonito esse fundo aquarela aí, mano. Adoro desenho aquarela, assim. Especialmente de cenários, assim. Ai, que voz estridente. Eu sou tão baixinho que eles dão um zoom errado em mim. Ok, foi interessante isso aqui. Foi interessante. Então não tem o Celever, será? Deixa eu dar uma verificada aqui. Parece que eu não liberei nada. Eu acho que não tem o Celever mesmo, hein? Deixa eu ver. Não, não tem. Só tem cinco músicas aqui, né? Caralho, que pena. O Celever, então, ele foi excluído da sociedade, tá ligado? Mas, enfim, senhoras e senhores. Esse foi, então, o mod aqui da Servente remasterizado em HD aqui. Com direito a uma personagem nova que, diga-se de passagem, é tão linda quanto a Servente. Parabéns aí pros criadores desse mod. Bom, senhoras e senhores. Eu espero muito que vocês tenham gostado aqui desse mod maravilhoso. Eu, honestamente, amei. Eu achei lindo demais e eu adorei todos os remixes, tá ligado? Só o único que eu acho que não superou a música original foi o primeiro. Mas, de resto, cara, explodiu a boca do balão. Ficou fenomenal. Novamente, a terceira música demorou tanto que o jogo simplesmente bugou aqui pra cima de mim. Foi extremamente engraçado. Eu gostei bastante. Mas, fora isso, tá maravilhoso, tá ligado? Eles só não colocaram o Celebar aqui, acredito que por motivos que eu falei pra vocês, tá? Não tenho certeza disso, mas pode ser porque eles não gostam muito do Celebar. Tadinho do Celebar. Enfim, que descanse em restos da Deep Web, tá ligado? Mas, enfim, senhoras e senhores. E aí, o que vocês acharam desse vídeo? Vocês gostaram desse mod aqui? Vocês curtiram o vídeo? Vocês deram umas risadas? Vocês viram algumas coisas aqui que vocês ainda não conheciam? Então, comentem embaixo pra eu saber o que vocês têm pra dizer aí a respeito disso. Dito isso, senhoras e senhores, eu vou me despedindo por aqui. Então, já deixem o like de vocês aqui, se vocês ainda não deixaram, pra fortalecerem o meu trampo aqui no canal. E pra ajudar na divulgação do mesmo também. E se inscrevam aqui, se vocês não estão inscritos. Recentemente, aí, estamos batendo a meta de 330 mil inscritos. E vamos sentar a boca do... Eu não sei o que eu ia falar. Enfim, se inscreve aí que você vai curtir o que você vai ver aqui. Dito isso, senhoras e senhores, eu vou me despedindo por aqui. Eu preciso terminar de escrever aqui a bíblia que eu tô escrevendo, tá ligado? Então, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Valeu, falou, até mais e... Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho